LIMA CEDES, O MORAL DO CAMARA 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 Vai tomar em cima, vai tomar em baixo aí Eu safado, quero ver o trato Se não tem sobrado, eu vou ter uma ideia Primeiro de nada, gosta daqui Gosta de saber que vai me ter no escondido Acabar comigo, vai acabar comigo Vai acabar comigo, vai acabar comigo Acabar comigo, vai acabar comigo Olha aí, ó Churrascaria do Zé Newton Polito, polito Ei, peixe meu amigo Minha filha tá bem gostosa Valor, carnaúma O nosso rei da pisadinha Ela recatava, recatava e recatava O dedo na bobinha, rendeu pra valer no chão Ela é sensual, é pura da razão Não olha pra ela, mas cheguei perto dela E fala assim Vem cá no dia, vem cá no dia Vem cá no dia, vem cá no dia, vem cá no dia Vem cá no dia Vem cá no dia Você é tão gostosinho, né Beli? Eu sou Puxei a manhã Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, eu sou, puxei a manhã Eu sou, eu sou, eu sou vergonhinha Eu sou, eu sou, puxei a manhã Eu sou uma batalha Eu sou uma batalha Pode balançar, pode balançar Eu conheci uma gatinha Com a vida de uma armada E a regrada A vida de uma armada E o dedo faz o fim e a regrada E a nova outra mãe E que vem pra frente dela E desastres de dor Porque a minha fé é bonitinha Assim gostosinha Hoje é a Bahia É um sonho, sou homem, sou padrinha É um sonho, sou cheia Essa é minha filha, minha filha É um sonho, sou cheia Papai, eu sou Eu sou de sapatinha É um sonho, sou cheia Põe, eu sou cheia É um sonho, sou cheia É um sonho, eu puxei Essa é toda mexida Eu sou, eu sou, sou cheia E se quer recaída Parabéns, você vai ter Mas eu não te prometo Nada além da noite de prazer Não vou complotar meus instintos Já que eles não são caralho Eu espero que essa situação Não vire normal E eu te busco a minha noite Pra algum lugar que ninguém vai nos encontrar E depois disso a gente pode Vamos fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse enxergar Tira minha parte do centro animais Vai, vai do jeito que só você faz Tira minha parte do centro animais Vai, vai do jeito que só você faz Bota na pressão Vai, vai do jeito que só você faz Tira minha parte do centro animais Tira minha parte do centro animais Vai, vai do jeito que só você faz Não vou complotar meus instintos Fazer dessa última noite Fazer dessa última noite Viver como se o amanhã não fosse enxergar Tira minha parte do centro animais Tira minha parte do centro animais Vai, vai do jeito que só você faz Tira minha parte do centro animais Vai, vai do jeito que só você faz Vai, vai do jeito que só você faz Tira minha parte do centro animais